Oi, gente. Acabei de almoçar. Minha boca deve estar suja, né? Eu acabei de comer um chocolate. Eu tô parando de comer chocolate, né? Só que não. Não tô mesmo, eu sou viciado em chocolate. Aliás, se você quiser mandar alguma coisa pra mim de presente, ou se você me encontrar na rua, quiser me presentear, chocolate, tá? Eu vou escovar o dente, não só porque tem que escovar, mas porque eu vou no dentista agora. Que eu vou olhar se meus dentes vão continuar bonitos para sempre. Tadá! Partiu o dentista. Gente, antes de eu ir pro dentista, eu vou expor, porque eu preciso de expor. O que é isso aqui? Biquíni? Quem deixou isso aqui? Ful? Quem deixou isso aqui? Dani? Vou expor elas, vou aproveitar pra expor elas. Elas acham que essa casa aqui é o teu, né? Elas deixam os treinos tudo espalhados. Esse quarto aqui, por exemplo, hoje ele tá limpo. Mas geralmente fica coisa aqui. Olha lá, olha lá! Falei que expor. Falei que expor vocês um dia. E todos os dias que elas acharem coisa bagunçada, eu vou vir mostrar pra vocês. Deixa coisa aqui no banheiro, coisa que não é minha, deve ter coisa aqui que não é minha. É, no momento eu não encontrei muitas coisas não. Mas enfim, tem coisa. Mas, isso é um recado. Essa casa não é um hotel. Essa casa é um caso de uma pessoa séria, que tinha uma pizza na sala há pouco tempo. Mas enfim, o vídeo de hoje não é sobre expor ninguém. O vídeo de hoje é sobre uma coisa que vocês já leram no título e estão tão curiosos quanto eu, porque eu também não testei ainda nesse momento que vocês estão vendo. E o que é isso? Você me pergunta. Eu vou te responder agora o que é isso. Isso é um aumentador de lábios. O que isso faz? Sabe aquela boca cheia, assim, ó? Tipo da Kylie Jenner. Bota umas fotos aí, assim, ó. Hoje, a gente vai testar como fazer aquela boca. Você muitas vezes acha que aquilo é Botox? Que a boca fica daquele tamanho lá, daquele jeito assim, toda bonita? Não! Foi comprovado que muitas delas usam isso. E aqui vem três formatos, ou seja... Vocês já sabem quem que eu vou convidar pra testar. Eu fui Dani, vamos testar isso. E eu fiquei pensando, gente, a gente vai testar só isso o vídeo inteiro? Apesar de que a gente vai ficar com umas bocas que... Isso já vai ser suficiente pra ser engraçado? Não! A gente vai testar outras coisas. Então eu estou indo no shopping, na verdade depois do dentista, pra poder olhar outras coisas de beleza pra gente testar. Até porque eu nunca testei muitas coisas femininas. Inclusive, isso eu não tenho ideia de como funciona. Então, quem sabe eu compro aquelas máscaras, umas coisas diferentes. Então vem comigo que nós vamos agora pro dentista, mas depois a gente vai pro shopping. Então vamos. Esqueci a chave do carro. Enfim, já saiu de dentista. Vou estacionar que eu já vou comprar as coisas aqui no Shopping. Uma hora depois. Voltei! Gente, comprei as coisas. Resolvendo filmar lá pra vocês, porque senão eu ia revelar o que eu comprei. Antes da gente sair, deixa eu dar uma olhada que eu tive uma ideia aqui. Eu tenho que ir mais rápido, porque na verdade, assim, eu paguei o estacionamento já e eu tenho só 15 minutos. Enfim, se você não é inscrito do canal, seja bem-vindo ao nosso canal, entendeu? A gente está arrumando 5 milhões e a gente precisa de você pra alcançar. Então se você gostou, tem vídeo todos os dias. Então se você não viu o vídeo de ontem, volta aí e assiste. Amanhã tem vídeo. Tem vídeo sábado e domingo. Todos os dias tem vídeo meio-dia. Novidades e novidades pra vocês. Então enquanto isso, eu vou fazer uma dança e você tem 10 segundos pra se inscrever no canal, e ativar o sininho e voltar todos os dias pra fazer parte desses 5 milhões que a gente vai chegar. Deixa eu fazer a dança. Ai meu Deus, o segurança tá vindo. Porque não pode filmar no shopping. Chega de vergonha ali, vamos embora. Oi pessoal, vocês já acompanharam a minha jornada por aí? Que eu estava passeando e fui comprar algumas coisas. Outros eu já mostrei isso aqui pra eles. Ai, você já abrigo? Não, já mostrei. Vocês querem fazer ela primeiro? Primeiro, primeiro. Não dá conta, né? Nossa, tem uma semana que eu tô querendo brigar com esse trem. O que é isso? É um manual? É, de como pôr na boca. Manual? A Dani já pôr, a Dani já pôr, a Dani já pôr. Não, tem que esperar. Gente, é pouco tempo, tá? De 10 a 15 segundos. Ah tá. Cuidado, vai chorar a boca. Então vamos. Como é? Não sei como é que você faz isso, não. Não sei, também não posso. Não, minha boca não vai fazer isso. Como faz, Dani? Hum, hum. Muito grande. Essa boca aqui, essa boca aqui. Não quer dar. Tem que ser uma boca muito grande. Tirei. Não sei, você tem que ver no espelho se ficou do jeito que você tem que fazer. Deixa eu ver. Menina, dá uma inchada. Afusa, vem. Eu quero ir. Ah, minha boca não tá nada igual daquele, gente. Como faz, eu não sei. Você tem que deixar a boca reta. E aí, você tá fazendo esse biquinho, tá saindo uma altura aqui. Vai. Solta. Não dá pra ser aquilo. Não consegue, né? Vamos fazer isso. Solta. Minha boca já tá toda enorme, já tá inchada, ó. Mostra ela de perto. Eu não tô inchada, não, gente. Ah, como faz, eu não tô aprendendo. Eu já tenho que explicar. É como que eu fosse, tipo assim, quando você vai chupar o canudinho, você não põe meio que a língua no canudinho assim. Aí, você começa, ó. Vai chugar lá. É assim que você tem que fazer. Eu vou ver no ar, sai pra um cantinho que tava fazendo. Não adianta esse biquinho. Como prende esse negócio? Você não prende de verdade? Fica preso. Mas o cara não prende. Porque só a boca é muito boca, já. Você já tem um bocão, não precisa. Não compre isso. Eu achei que você não ficar com a boca da Kendall, porque a Kendall põe botox. Aplicação. O Kendall, Jenny. Vai, Kendall. Tenta aí, vai forçando, vai que dá. Sim. Não é tão difícil, né? Nada. Não tô, nada. Mas eu tô com a boca espremida. Tô com a boca todo espremido. Mas tem que chupar o limão e vem pro sol. Desisto. Tô bem, mas é que eu tô com o vermelho e volta. Não tem solução, entendeu? Isso aqui é fake. É porque o Rangel já tem boca de Kendall, gente. Ah lá, muito. Kendall, gente. O que vocês acharam disso? Achei que a Kendall faz aplicação. Eu achei fake, ganha no meu dia de volta. Eu achei fake. Eu acho que ela só infiltra na boca e... Foi barato, né? Barato não foi. Então chega. Vamos por esse daqui. Nós temos aqui várias máscaras de facial. De facial. De facial. Nota de facial. E a gente vai experimentar. Só que a gente tem máscaras além do tanto que a gente experimentaria, né? Então vamos ver o seguinte. Cada um escolhe uma. Tá. Eu cheguei a uma conclusão de que, vou explicar pro pessoal, eu quero essa. Essas são boas. Só que essas são aquelas que grudam no rosto na hora de tirar. Essas não. Então eu tomo uma preta pra você, uma preta pra você e eu vou nessa. Como que faz? E essa aqui, a gente, eu uso depois algum dia aí, que eu ficar... Vocês vão ver mais bonita, eu vou falar. Ai, eu abri! Como que faz? Passa na cara. Você joga na mão e começa a passar na cara já. Nossa, vai me cagar toda de preto. Tinha que ter um espelho pra gente olhar, né? Porque eu nem sei onde é meu nariz, onde é minha boca. Hã? Não sabe? Deus fez você torta? Assim mesmo que faz? Isso. Agora você vai passando na cara. Nossa, eu acho que você na barra eu fui todinho. Nossa. Olha, Dani, eu fui todinho demais. Vai arrancar tudo! Nossa, de sobrancelho eu passei. Passou, vai ter que passar agora e terminar. Cala a boca. Vai ficar fechado. Você vai ficar estranho. Cala a boca. Tô falando. Mentirosa. Olha. Olha. Eu passo no rosto todo pra agulhar mesmo daqui a pouco. Vocês vão vão passear agora, né? Eu não tô enxergando. Eu não vou no banheiro pra poder enxergar. Eu também. Ninguém tá vendo. Eu tô vendo. Tá certo o que eu tô vendo? Eu tô certo? Tá, mas eu não sei. Você tá certo. Eu passei na almofada. Gente, eu passei na almofada sem querer. Tá vendo? Tentei dar uma limpada. O outro que a gente comprou foi esse, ó. Dá pra passar em todas as pernas. Dá? Dá. Não, eu não vou passar em todas as pernas. Vocês não estão engraçadas. Não tem assim, como você não tem assim, como você não tem assim. Não tem assim, como você não tem lugar. Vai, vai só passar. A Dani não quer testar nada, Rangelo. Não, vamos fazer na minha perna. Não tem meu. Aqui, o que é isso aqui, ó? Pelinho. Ô, gente, eu descolorei na praia. Não engana, não. A Dani tá sentando pra pegar algum pelo colorido. Porque o dia que você descolorei de rosa, vai dar pra ver. Por enquanto, não dá pra ver nada. Como utiliza isso? É essencial. Jesus amado. Que isso? Que isso? Já começaram. Eu vou pôr na coxa. Não faz isso, pôr na canela. Na canela vai ficar um buraco. Nossa, mas na coxa vai ter demais. Vai ser na coxa. Então tá. Já foi? Já foi? Acho que já. Você tira assim, ó. Ah! It hurts me! Jesus. Eu não vou, gente. Eu não tenho nenhum perinho pra tirar. Bota em qualquer cantinho que você quiser. Não vou usar o que eu precisava mais. Qual lado é que usa? Dois. Dois? O que é? Meu Deus é mais. Gente, vai todo mundo gritar. Desculação em grupo. O que que eu falei? Eu sou muito louco. Nossa. Muito louco. Eu sou muito louco! Eu não quero tirar isso de mim. Eu vou ficar no orgulho espurrando. Quem vai tirar primeiro? Cada um tiro uma hora pra gente poder. Vamos andar juntas. Não, pra gente poder. Eu não vejo problema andar assim pro resto. Eu também. Eu não posso ficar assim pra sempre. Olha, a Dani já tinha um buraco onde ela podia botar. Eu acho que vou fazer um desenho aqui. Sim, eu ia ficar. É a tatuagem. Cada um sofreu o primeiro. Dois, três e... Não tinha cada vez que a gente acompanha a reação do outro. Não tinha nem pelo. Dois, três e vai. Eu tô lisinha. Vai você. Pronto, eu descobri. Ai, agora sim, nenê. Tá bem, nenê. Tá bem, nenê. Tá bem. Que tal? Gente... Você achou que quando eu fiz assim melhorou? Porque quando eu depilava a moça não faz assim com você? Tá. Você põe a mão em cima na lei e eu me sinto o meu... Melhor. Desculpa. Deixa eu mostrar pro pessoal de casa. A Fu foi fazer com o meu darocudão. Ai, minha casatista tá grotando. Tirou os cabelos dele? Tirou demais. Deixa eu falar uma coisa. Como é que tá hoje com vocês? Tá começando a ficar meio doido. Tá começando ainda. Faz assim, ó. Tá começando ainda. O que tem mais pra fazer? Nós temos aqui esse daqui. Levanta peito. Levanta peito que chama, ó. Levanta peito de vovó. Fecha aquele caprino aí. Jesus. Jesus, mas tá chovendo tudo. Nossa, ele embaixo da janela, tá fechando o caprino. Eu não sei. Vai lá ver, Gilaio. Ai, gente, grudou tudo no meu cabelo. Além do cabelo, dou na máscara. Certo horrível. Outro que a gente vai testar é esse que eu mostrei pra vocês. Levanta peitinho. Levanta peitinho. Ele é pra boca. Meu cabelo tá grudando muito em rosto. Como funciona o levanta peitinho? Antes da aplicação, adesivo, lavo os seios. Eu lavo os seios. Tava lá, tetinha. Deveremos estar secos e sem cremes ou qualquer cosmético. Você sabe como faz? Você já usou, né? Eu não sei. Você tá usando? Eu tô. Eu não sei. Eu não. Tô dando segura peito. Sutiã? É. Aí tem meus códigos já. Nossa. É uma empagada peito, vem só um. Tira a camisa. Não. Vem vários, vem vários. Tira a camisa. Vem vários. Eu vou tirar a camisa pra pegar na máscara. Ah, vai ficar sexy. Como ele levanta peito? É, no caso do arranjar não tem peito, ela levantar, né? Mas não, amiga. Você tem que pôr por baixo pra fazer isso, né? Vale. Aí, poxa. Dami! Dami, na boa porra! Gente, como foi esse? É assim mesmo? É, mas no caso da mulher que tem peito, o peito vai, tipo, subir, né? Nenão, prende em cima, se eu se empeci. Porra, eu falava retardado. Eu não sei o que é. Tardado, eu tinha lido. Aí você falou, é embaixo. Eu falei, é embaixo, então. É em cima, se eu te dou. É porque a gente tem essa das duas... Aplique bem em cima do mamilo. Depois de fixe, retira a parte do adesivo superior. Vocês estão fazendo certo? Então, né? Só prende aqui. Aí tá, no céu. Ah! Ah, gente, a tetinha levantou, né? A tetinha levantou. Ah, lá. Quieta, Dani! Tá tetuda, né? Gente, um lado eu fiquei tetão, o outro lado a tetinha. Mas eu acho que já vai fazer das duas formas. A minha casa tá ficando difícil. Sobre o cara que eu tô jogando com o homem. Difícil de lidar. Aqui, ó. É assim? É. É, assim na da orelha, hein? Faz assim na da orelha. Quer prender lá na minha orelha, Dani? Aí, ó. Ah, gente. Aí, que bom, baby! Deixa eu te falar um negócio, Fih. Deixa eu te falar uma coisa. Vocês podem levar, se vocês quiserem, porque vocês precisam desses negócios. De levantar o peito. Eu não preciso, não. Tem, Dani. Tenta, tem, Dano! Para, Dani! Sai! Sai! E aí? Ah, meu cara... Você tá meio torta? Eu tô meio cagada de coisa. Tem que secar, ainda vamos ver assim. Gente, essa máscara demora pra secar, viu? Nossa! Deus é mais! Nós estamos aqui há muito tempo. Mas a Fú disse que atrás estava escrito quanto tempo? Você sabia? Quebrou na minha. Não! Tá tirando? Já tá tirando? Aham. Ai! Ô, gente, eu não tô achando a ponta. A Fú já tá no criação. Nossa, saiu muito cravo. Gente, me ajuda alguém. Ah, olha, olha. A cara já tem jeito que eu falei. Não tem muito preto na cara? Não. Ai! Ai! Meu Deus, que são mais fininhos que todos. Olha a fú. Gente, eu não tô conseguindo tirar da minha sobrancelha. E eu acho que vai doer muito. Ai! Gente, o que é isso? Ai! Ai, eu tô chorando. Da barba eu tô ferrado, né? Não, não. Falaram que isso é legal. Falaram, filho. Eu preciso fazer o Brasil e dar puro trem. Gente, então, enquanto a Tânia tirou por isso, um beijo pra vocês, entendeu? Deixa o seu like aí, enquanto a gente vai tirar essa tortura. Sabe, né? Vocês são muito frouxos, gente. Que isso? Eu tô ótima. É o dinossauro. Eu choro. Deixa o seu like, gente. Que demais, gente. Deixa o seu like, comenta aí se você quer que a gente faz um, dois, com mais coisas. E amanhã te vejo aqui de novo com o vídeo meio-dia. Para de jogar no chão. Tá vendo, porqueira? O tapete é marrom, mas ninguém vai saber que isso é nada. Gente, coloquei essa frase aí pra vocês usarem no cotidiano. O tapete é marrom, ninguém vai saber que isso é nada. Tchau. Tô muito triste, tô muito preso. Ô, gente, não faz aquilo ali, entendeu? Ficar tirando selfie com a sacola. Olha lá, fingiu que ninguém viu, mas tirou selfie com a sacola pra crush ver que ele foi no shopping e gastou todo o salário nas compras.